Nenhum pássaro saberá cantar, se a música não existir em mim. Nenhum pôr do sol, nem a voz da criança, a chuva, o abraço, a presença, nada carregará nenhum tipo de beleza, se em minha interioridade predominar a escuridão. Não haverá luz que ilumine o caminho, esperança, em noites difíceis, serenidade para escolhas de paz, mas calma para enxergar com isenção, sabedoria para discernir os dias, significado para projetar nos acontecimentos, sem que eu perceba que é dentro, em mim, onde moram todas as coisas. As montanhas serão apenas acúmulos de terra ou pedra e nada mais. Os oceanos, nada além de muita água, as flores, sem beleza, sem perfume, sem diversidade, não passarão de caprichos da natureza. Se antes, em mim, não houver um extenso jardim com montanhas formadas pelos aclives e declives da existência, oceanos que me refrescam, me arejam, me espantam com seus estrondos que somente eu posso ouvir. Amor será sinônimo de fraqueza, de espírito pobre, amedrontado e servil. Jamais passará de título de música popular, inspiração de algum poeta alienado, ou quem sabe gancho de novela, sem sentido, sem densidade, sem nenhuma utilidade, se minha alma estiver seca, se meu medo servir de bloqueio e continuar me impedindo de saltar, de correr riscos e assumir as implicações de responder as demandas da vida, em amor. Amor será apenas uma palavra, uma palavra açucarada, enquanto estiver fora de mim, enquanto não estiver claro que só posso experimentá-lo quando, de fato, eu me tornar amor. Deus? O que será Deus? Além do chefe da religião, do cara lá de cima, fora, desconectado, cruel, mau, manipulador, que se diverte com o sofrimento alheio, alienado, enquanto ignora a pobreza, a fome, o abandono de seus filhos. Enquanto nos alimentarmos de nossas teologias, tentarmos encaixotar o que não cabe em nenhum lugar, a não ser no universo que somos nós. Quem pode descrevê-lo? Quem pode anunciar-se como representante divino, portador de alguma mensagem, dono da palavra de Deus, sem que se esvazie de si mesmo? Que entregue-se ao mistério, que mergulhe na presença hiperplexo, descubra Deus na gente, aqui, dentro, em mim. E sem condições de encará-lo, renda-se ao eu sou, em profunda gratidão, humilde, reverente, em estado de quietude interior. Tudo o que você enxerga no mundo, as cores que tingem sua realidade, são apenas reflexos. Nenhuma verdade, nenhum significado, nenhum valor, nenhuma esperança. Sem sentido, sem absolutamente nenhuma conexão com nada, caos, desordem, bagunça, loucura. Assim será seu mundo, sempre. Até que você mude a perspectiva e finalmente entenda que tudo mora dentro. Que nada lá fora existe desconectado do que você tem se tornado. E ainda que a vida continue difícil, interpretá-la a partir da própria interioridade, abre outra dimensão, iluminada pela consciência de que, no fim das contas, todas as experiências, todas elas, têm por finalidade nos fazer aprender a amar. E aí E aí E aí E aí